E é desse modelo aí, tá bom meu padrão? Já sorri, já chorei, caminhoneiro eu me tornei, viu? Meu pai queria doutor, minha mãe queria engenheiro Mas a força da bomba injetora que batia no lugar do coração Dizia que era pra ser caminhoneiro Era pra correr sentado com o joelho dobrado Caminhão arqueado, visto fechado, retroviso regulado E o Cori ia comendo, cargueiro correspondendo Tava um par de bonita forma ali das madrugadas, né cara? K10 ligando, o somzinho do caminhão ia tocando Bandeira do GF do lado representando Aí a boca ficava boa de luxo Eita Era desse jeito, desse modelo aí, tá bom rapaz? Entregava as cargas no horário combinado ali Descarregava, carregava de novo e carregava novamente Deixava preocupados os parentes Duas pilas na mente pra não dormir eternamente Drogado não Drogado não Jofé caminhoneiro por amor e profissão Com certeza aí é nóis aí Transportando o progresso desse país Sendo humilhado, pisado, chicoteado Mas com certeza pelos, pelas crianças ali, né? Sendo admirado Sendo bem falado, mal falado, não importa O que importa é que nós bota pressão E nós ama essa profissão, né? Fala comigo aí, ó Chofé de caminhão Tudo bom Tchau 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 Música 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 Música